Música Fim de baixo Fim de baixo Fim de baixo Fim de baixo Vem Vem lá em cima Fim de baixo Está coçando o navio Bora lá Fim de baixo Fim de baixo Fim de baixo Vamos aqui Fim de cima primeiro Está coçando o marido Fim de baixo Fim de baixo Fim de baixo Explode, regal Explode, regal Explode, regal Respira aqui, passa aí. Levamos agora. Sai da vida. Para aqui, repito isso aí. Vai embaixo, pequeno. Isso. Respira. Foi. Interno. Vamos lá em cima. Vai em cima, querido. Vamos lá.